Olá, eu sou Edi Vellani, educadora da Fábrica de Cultura do Parque Belém. Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje, eu trouxe uma proposta de treino de leitura de notas. Todo mundo que estuda música sabe que um dia vai ter que encarar isso de frente, ler as notas musicais. No meu caso, eu fiz pensando nos meus queridos aprendizes que precisam ter desenvolvido a leitura da clave de Fá e da clave de Sol. A proposta é olhar as notas e identificar os nomes. Vocês vão receber algumas dicas e eu espero que vocês aproveitem e que desenvolvam. Treinem, treinem sempre. Se divirtam e acompanhem o jogo. Treinando a leitura. Clave de Sol e Clave de Fá. Esta é a clave de Sol, escrita na segunda linha do pentagrama e dando nome a esta nota, que está também escrita na segunda linha e vai se chamar Sol. Nesta atividade, nós vamos usar estas notas. Do, ré, mi, fá, sol, lá e si. Uma dica para ajudar na leitura. Memorizem as notas pensando primeiro nas linhas, como nós vemos agora. Nós temos o Do na primeira linha suplementar inferior, o Mi na primeira linha do pentagrama, o Sol na segunda linha do pentagrama, e o Si, Do, Mi, Sol e Si. Repitam isso algumas vezes conscientizando de que são as notas nas linhas do Mi, Sol e Si, que vai ajudar bastante. A mesma dica serve para as notas no espaço. Ré, no primeiro espaço suplementar inferior. Fá, no primeiro espaço do pentagrama. Lá, no segundo espaço do pentagrama. E o Do, no terceiro espaço do pentagrama. Então, vamos lá. Se preparem, atenção. E partiu leitura. E partiu leitura do crema na linhas. Ura. Ah. Oh. Ura. Ah. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E dá nome para a nota que fica na quarta linha. Nota Fá na quarta linha. Clave de Fá. As notas que vamos usar nessa atividade são essas. Todas elas dentro do pentagrama. Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. E aí vem aquela mesma dica. Tentem memorizar essas notas a partir das posições. Todas elas nas linhas, como vemos agora. Sol na primeira linha, Si na segunda linha, Ré na terceira, Fá na quarta e Lá na quinta. Sol, Si, Ré, Fá e Lá. Repitam isso algumas vezes e vai ajudar na memorização. Sol, Si, Ré, Fá e Lá. O mesmo com as notas no espaço. Lá no primeiro espaço. Dó no segundo espaço. Mi no terceiro espaço. E Sol no quarto espaço. Lá, Dó, Mi e Sol. Se preparem. Atenção. E lá vamos nós. E Lá, Dó, Mi e Sol. E Lá, Dó, Mi e Sol. Se inscreva no canal. Muito bem! Meta alcançada. Mas, lembrem-se, continuem treinando. Essa foi só uma das atividades. Continuem treinando bastante, exercitando. Para ficar bom na questão da leitura das notas, a gente precisa fazer isso várias e várias e várias vezes. Realmente, treinar. A prática leva à perfeição. Então, vamos praticar. Quanto mais, melhor. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.